A Fenix Zino vendeu mais de 300 mil reais na sua pré-venda na Pink Sale, tem a Auditoria, KYC, Safu e tem também NFTs, coleção de renda passiva. Vem comigo que eu vou estar te mostrando um pouco mais. Fala galera, beleza? Silvio aqui, você sendo o canal Multiverso NFT. Vídeo de hoje eu vou começar falando para vocês um pouco da Fenix Zino, mas antes disso eu quero te apresentar 4 oportunidades gratuitas de ganhar dinheiro. Duas delas vão estar aqui na descrição, dois formulários. Ambos os sorteios vão acontecer no dia 15 do 8. Além disso, aqui no Board Army do Instagram deles tem mais um sorteio de 100 reais e dois NFTs aqui. Também participando do sorteio que está aqui na descrição, comentários fixados, ambos os formulários, vocês vão vir redirecionar para esse Telegram aqui, onde tem um sorteio de 400 dólares acontecendo para vocês. Então são 4 oportunidades gratuitas, somando mais de 5 mil reais em prêmios gratuitamente aqui na descrição. Sem delongas, vamos para a Fenix Zino aqui, bora lá comigo. Quando a gente entra aqui na sua pré-seio da Pink Sale, a gente vai ver que a meta deles era pelo menos 20 BNB, ultrapassou aqui em quantas vezes? 13 vezes mais ou menos aqui a sua meta, ultrapassando aí 300 mil reais aí também. Sua pré-venda vai acabar amanhã, né? Estou trazendo um vídeo aqui de acompanhamento aqui da sua pré-venda. E aqui tem mais informações para a gente aqui, que vai acabar amanhã às 1 hora da tarde, ok? Descendo aqui a gente já vê que no dia 9 de agosto, ou seja, acabou dia 8, dia 9 já vai ter a listagem aqui na Asbit, que é uma das maiores corretoras no mundo. Quando a gente vem aqui, por exemplo, na Core Market Cap, coloca corretoras e procura aqui pela Asbit, a gente já vê que ela é a 48 corretora maior do mundo, com um volume em reais sendo negociados aí de quase 500 milhões de reais aí diariamente. Então é sim, por esse motivo, uma das maiores corretoras do mundo. Se clicar aqui, vai ver também que ela já está há bastante tempo no mercado, desde dezembro aí de 2019, ou seja, indo para 4 anos aí, basicamente, de funcionamento. Já tendo mostrado isso, a gente vai para um aviso extremamente fundamental. Se você é iniciante nesse mundo, memecoins, por exemplo, a Fenixina é para ser uma memecoin. Memecoins não são para iniciantes, memecoins precisam de pessoas experientes nesse mercado, que já entendam sobre risco, sobre gestão financeira, sobre tudo que envolve investimento em mundo cripto. Então se você não faz ideia do que eu estou falando aqui, eu recomendo fortemente que você dê um passo atrás, continue participando das oportunidades gratuitas. E se porventura você se interessar em investir, primeiro você tem que estudar bastante para entender mais sobre o projeto. Pode estar entrando nas redes sociais deles, que nem eu vou estar entrando junto com vocês aqui, mas vocês precisam de muito mais do que apenas assistir um vídeo no YouTube e já tirar suas próprias conclusões. Vocês precisam de analisar de cabo a rabo o projeto, porque é o seu dinheiro que vai estar ali, e o seu capital pode estar em risco se você investir em um projeto, por exemplo, que pode vir a falir. Porque como vocês sabem, as memecoins, por exemplo, a Fenixino, que é esse projeto, são os investimentos de maior risco que existem no mundo cripto. Belezinha, pessoal? Então requer um cuidado super extra a mais aí, se você for investir em qualquer quantia aqui. Feito esse recado, e você entendendo que isso aqui não é dica de investimento, e você precisa de realizar a sua própria análise, a gente vai vir aqui para a Fenixino. Bora lá! Aqui no seu site oficial, a gente vai começar, tem aqui a Auditoria, que é a Y6 Safu, entrando na Pink Sale, a gente vê que isso aqui é verdade, e está tudo legítimo aqui nesse sentido. Ok? Pré-venda na Pink Sale, vai acabar amanhã, uma hora da tarde. Como eu mencionei para vocês, destaque na Asbit aí, dia 9 de agosto. Parque vai ser negociado, Fenix, o SDT. O SDT é uma moeda famosíssima aí. Descendo aqui, a gente tem as coleções NFTs da Fenixino. Serão no total 90 NFTs disponíveis agora, aqui para eles venderem, sendo 20 na fase 1 da pré-venda, mais 20 na fase 2 e 50 no seu lançamento. Vocês podem clicar em Maint, que vai estar levando vocês aqui para a mintagem de NFTs. Descendo aqui, a gente já consegue ver também um pouco mais das imagens de seus NFTs. Estão realmente muito bem feitos, o design realizado por eles aqui está bem bonito. E a ideia é que esses NFTs aqui gerem renda passiva para vocês. Ou seja, quando vocês conseguirem colocar os seus NFTs em staking, vai estar gerando tokens para vocês aí. Esses tokens têm valor monetário. Beleza? Acompanha comigo, eu vou estar te mostrando um pouco mais como é que vai funcionar a dinâmica do projeto. Eles vão ter a Fenix Swap, que vai funcionar como se fosse uma Pancake Swap. No caso, por exemplo, para você vender os seus Fenix para USDT ou por BNB a uma taxa muito menor. E descendo aqui, a gente tem a sua tokenômica. O fornecimento do supply total é de 1,4 trilhão de tokens. Descendo aqui, a gente já vê um pouco mais da sua swap. E aqui embaixo, a gente vê as taxas de compra e de venda. São 10% para compra e 10% para venda. Sendo desses 10%, 8% destinado a marketing. Isso aqui é fundamental para continuar trazendo novos clientes, novos investidores aqui para o projeto. E o token continua se valorizando a longo prazo também continuamente. E a queima a cada compra e a cada venda vai tornar o token mais escasso. Que contribui também para a sua valorização. E quem holda vai ter também uma parte aqui do dinheiro. Não só da sua valorização da escassez do token, mas também das taxas aqui do projeto que são aplicadas na compra e na venda. Quem holda vai ter essa quantidade de tokens chegando na sua carteira. Então, é o estímulo a mais ir para o holding. Bem bacana essas estratégias aqui que foram implementadas por eles. E aqui, se a gente quiser comprar, por exemplo, comprar um BNB na quantidade em fênix. Isso aqui aí mostra que a parte boa de você comprar, por exemplo, numa pré-venda. É justamente que você evita essas taxas de compra que você teria que pagar aqui 10%. Aqui no seu roadmap, a gente já vê que eles estão na fase 1, certo? Que é na Pink Sale pré-venda. Com execução de campanhas de marketing estratégicas aqui para atrair investidores. Canais de mídias sociais e envolvimento com a comunidade. Logo mais, eles vão estar entrando aqui agora na sua fase 2. Na sua fase 2, é caracterizado aqui pelo lançamento dos NFTs e o sistema de staking desses NFTs. Que deve gerar uma renda passiva para os detentores deles. Assim como listagem de coin-gay, coin-match cap, marketing global. Eles já têm aqui alguns vídeos sendo realizados em ligas completamente diferentes. Que nem eu vou mostrar para vocês aqui agora. Como a gente pode ver aqui nas suas redes sociais, aqui no seu Telegram. Olha só, tem língua completamente, sei lá, se é chinês, vietnamita. Não sei qual língua que é isso aqui. Mas eu sei que o pessoal está fazendo um marketing bem bacana, né? A cada venda, a cada compra que é realizada também aqui pelo projeto. Eles fazem um fomo bacana. Então tem um marketing bem estratégico sendo realizado aqui nesse sentido, tá? Olha lá, vídeos em inglês. Vídeos em várias línguas aqui que está soltando, né? Até aqui, marketing físico aqui, Fenix indo para lá. Então eles estão usando várias estratégias aqui, NFT Staking, para atrair o pessoal e estar funcionando, né? Como mencionado, já venderam mais de 300 mil reais aí, ok? Só que vocês precisam de realizar a sua própria análise aí, como mencionado. Antes de realizar qualquer tipo de contribuição, qualquer tipo de investimento aqui. Porque é o dinheiro de vocês aí que está em jogo. Vamos continuar aqui. Depois da fase 2 vai ter aqui o lançamento da Fenix Swap, né? Que vai ter o desenvolvimento e o lançamento de teste dela. Assim como expandindo parcerias e integrações aqui para aumentar a liquidez da Fenix Swap. A fase 4, crescimento de inovações contínuas, né? Promovendo uma comunidade mais inclusiva, solidária e implantando melhorias, que são sugestões da própria comunidade, né? Isso aqui eu acho bem importante aqui, utilizando o feedback da comunidade para estar melhorando o projeto. Até porque, afinal de contas, o projeto ele é para a comunidade desse projeto. Então é importante que haja esse foco no cliente, esse foco aí realmente no consumidor. Entrando aqui mais no seu Twitter também, a gente já vê que eles têm quase 10 mil seguidores. E eles estão bem ativos aqui, né? Com o like, retweet aqui. Vou fazer aqui também a minha parte, né? Tem vários posts, anúncios novos sendo realizados, né? Olha, Bear Market, Foods, aqui a Fenix Hino como se fosse vitoriosa, né? E tal, né? E as pessoas falando que o cara é apenas um sortudo. Então o marketing está sendo realizado aqui de forma bem estratégica aqui. Bom, pessoal, me contem aqui nos comentários o que vocês estão achando do projeto da Fenix. Espero que vocês aproveitem também as outras oportunidades gratuitas, 100% gratuitas, de vocês conseguirem ganhar dinheiro. Eu deixei aqui para vocês, aqui na descrição, aqui tudo certo. Comentário fixado também. Espero que vocês aproveitem. No mais, bebam água, pratiquem exercícios físicos aí para vocês estarem conseguindo realizar a manutenção corporal de vocês aí constantemente. Bebendo água também no seu cérebro consegue pensar melhor. E valeu, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.